Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mudei o visual, olha Mudei o mundo mesmo E eu não preciso da sua opinião Ah, vagabunda Já deu três tapinhas na sua Gente, entendeu? Gente, entendeu? A produção tá rindo Você vai tá incomodado porque ela está rindo Porque a boca dela, você vai tá incomodado Ah, tá muita zoada Você tá fazendo o que aqui? Eu desumei? Ah, meu amor, não preciso da opinião de ninguém não Eu hablo mesmo, entendeu? Eu hablo, hablo mesmo Eu me arranhei aqui essa bexiga Gente, eu sou Eu sou Eu sou nota mil de alterado Entendeu? Por quê? Eu hablo Bom, gente É A história de hoje, né? Ainda no leite Mas Eu não gostei muito não Mas eu vou ter que comer Mas eu vou ter que comer